Oi, meus amores, tudo bem? Eu recebi hoje, juro, umas três questões sobre isso. Prof, onde ou aonde? Sempre, sempre causa dúvida. Tenta pensar assim, ó. Aonde é a ideia de movimentação? Ele sempre vem auxiliado aí com uma palavra que indica movimentação. E o onde sempre vem com uma palavra que indica local fixo. Onde você mora? Local fixo. Aonde você vai? Vai, movimentação. Então, bem resumidinho, aonde, ideia de movimentação, tem que ter uma palavra auxiliar aí que vai te lembrar movimentação e onde vai ter algo auxiliar que te lembrará a ideia de fixo. Tudo bem? Beijo!